O sonho de alguns que desejaram conquistar o apartamento próprio nos condomínios Vila Veneto e Residencial Linhares ficou um pouco mais longe de ser alcançado Segundo informações, a construtora Premax Engenharia surpreendeu os funcionários na manhã do dia 4 Eles foram dispensados Na tarde desta terça-feira, o PROCON se reuniu com a Caixa Econômica Federal para esclarecer tais fatos e até mesmo saber qual será o procedimento dos proprietários dos apartamentos A construtora Premax também foi convidada para a reunião, mas não compareceu Nós nos reunimos com o gerente da Caixa Econômica, responsável pela agência de Linhares buscando algumas informações para estar apresentando aos consumidores que adquiriram esse imóvel Então a primeira pergunta que nós indagamos ao gerente da Caixa é sobre a continuação da obra Segundo o departamento jurídico do PROCON de Linhares os proprietários dos imóveis do Residencial Vila Veneto têm uma garantia por parte da Caixa Econômica Federal de que serão entregues os apartamentos com 100% das obras finalizadas Já o Residencial Linhares, não se pode dizer o mesmo A orientação é de que apenas as torres B e G possuem contrato assinado com a Caixa Econômica É o que relata Alisson Reis, coordenador do PROCON Já o Residencial Linhares, esse não Só existem duas torres contempladas por esse contrato entre a Caixa e a construtora antiga, que são as torres B e G As outras torres não foram contratadas, não estão contempladas nesse contrato Existe uma nova construtora sendo sondada, mas ainda sem prazo determinado para a contratação Para gerar um pouco mais de tranquilidade para os proprietários a Caixa Econômica informa que já existem interessados O PROCON irá acompanhar atentamente o caso para cobrar uma resposta concreta da Caixa Respeitando assim o princípio da boa-fé objetivo dos contratos Aqueles que estão sendo prejudicados e desejarem maiores informações devem procurar o PROCON da cidade Então os consumidores terão que ir ao PROCON, registrar sua reclamação e entrar com ação judicial Tchau!